O que é isso? Boa companhia. Companhia da Música. Duas horas de rádio onde os seus desejos são ordens. Companhia da Música. Na empresa ou em casa, peça a sua música por escrito ou em direto. Contamos contigo. Continua na sintonia. Mais músicas. Desculpe-se. Melhor rádio. L, J, M, com Jorginho Reis. Bala. 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 Fazer parte dessa vida te levando alegria, música e emoção. E que a alegria contagia nossas vidas nessa vibração. É bom demais. Estás aí? Sentes-te sozinho. Liga a JTM e ouve o Jorginho. Estás aí? Sentes-te sozinho. Liga a JTM e ouve o Jorginho. Estás aí? Sentes-te sozinho. Liga a JTM e ouve o Jorginho. Concerto Johnny no Fórum da Maia, dia 17 de Abril pelas 16 horas. Um concerto único que não pode perder, com o apoio Jorginho Moreira Produções. Johnny. A voz e a emoção. Num espetáculo único há muito aguardado na cidade da Maia. Numa tarde memorável. JTM. Rádio Oficial. Bilhete já à venda nos locais habituais. Volta que eu te quero Porque sem ti desespero Não aguento mais ficar assim perdido sem te ter Volta que eu te quero Porque sem ti desespero A saudade lhe é demais Que já nem sei o que é viver Olá, eu sou a Teresa Silva Adoro a companhia da Rádio JTM Das 22h à meia-noite Com o nosso locutor Jorginho Moreira Parabéns pela Rádio maravilhosa que é Muito obrigada pelo carinho Que dá os seus ouvintes Beijinhos para todos Espetáculos Fernando Pereira 20 anos ao serviço da cultura em Portugal Somos uma equipa de profissionais Não hesite em contactar-nos Temos animação infantil Insufláveis Palcos e geradores Grupos de baile Grupos com palco móvel Artistas nacionais e internacionais Nomeadamente Zé do Pipo Susana Pedro Miguel Tita As latinas Vitor Rodrigues Minhotos Marotos Saúl Linda Santa Maria Os Solitários José Alberto Reis Tau e Nando Contacte-nos através de fernandopareiraespetáculos Arroba Otmail.com Ou com o telemóvel 917608364 Agora associado da AGEP Olá, muito boa noite Está a começar mais uma semana Hoje é dia 11 de abril de 2016 E hoje é um dia especial Porque temos aqui a dupla Ricardo e Henrique Vamos estar à conversa na primeira hora Com esta grande dupla Agradecer à Espacial, à Paula Gonçalves Pelo assentamento desta grande entrevista Na próxima hora Começamos com o novo tema desta dupla Estou fora E depois vamos estar à conversa Com o Ricardo e Henrique Eu também estou fora E para evitar um drama É melhor dizer Sei que estás um friquinho por ela Falando sério Eu tenho também E eu do meu lado curto e a tela Mas por não querer guerra Menor pensar bem Porque os amigos Como nós somos É um tesouro Para a eternidade Mulheres há muitas Para um e para o outro Vamos esquecê-la Em nome da nossa amizade Fora Fora Estou fora Se tu gostas dessa dama Meu amigo Eu estou fora Fora Estou fora Se o teu coração chama Brother Eu também estou fora E se evitar um drama É melhor dizer-nos Estou, 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 estou fora Estou, 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 estou fora Sei que por ela estás caído E eu estou à beira de cair Eu do meu lado estou passadinho Mas saio do caminho É melhor assim Porque os amigos Como nós somos É um tesouro Para a eternidade Mulheres há muitas Para um e para o outro Vamos esquecê-la Em nome da nossa amizade Fora Estou fora Se tu gostas dessa dama Meu amigo Eu estou fora Fora Estou fora Se o teu coração chama Brother Eu também estou fora E para evitar um drama É melhor dizer-nos É melhor dizer-nos Take another girl Take another girl my friend Fora Estou fora Se tu gostas dessa dama Meu amigo Eu estou fora Fora Estou fora Se o teu coração chama E pronto Estou fora E pronto E depois de ouvirmos o novo tema Estou fora Da dupla Ricardo e Henrique Já temos aqui A dupla Boa noite a ambos Boa noite Ricardo Boa noite Henrique Quero agradecer a vossa presença aqui na Rádio JTM E agradecer também a Paula Gonçalves Pela sua enorme simpatia E a forma excelente que me conduz os agendamentos para as entrevistas Dos cantores da Editora Espacial De facto é de louvar porque é profissional E interessa-se de facto pelos cantores da Espacial E mando um grande beijinho para a Paula Gonçalves Vamos então começar Vamos então começar A entrevista E pergunto Primeiro Como é que nasce o gosto pela música E porque é uma dupla Então o Ricardo começou Cantava músicas românticas Houve uma altura que Fui concorrer juntamente com o Henrique No Big Show Sica O Edibert Lima naquela altura Estava à procura de novos talentos Acreditam em nós dois Fomos ter o primeiro álbum ao Brasil Foi o gol do Penamara Onde houve um enorme sucesso A partir desse tema O gol do Penamara A carta O que é que eu faço O jogo de orgulho E a partir daí Tudo há 16 anos Continuamos aqui nesta luta Constante Mas com alegrias E com vontade de vencer mais E devem ser mais Nós vamos Para quem nos esteja a ouvir E entenda melhor À medida que eu vá fazendo as perguntas E como a dupla se chama Ricardo e Henrique Responde primeiro o Ricardo E depois responde o Henrique Combinado? Combinado Porque vocês são É uma dupla É mais complicado Começam a carreira No dia 19 de 11 de 1999 Correto? Como se chama o primeiro álbum? O primeiro álbum Chamou-se Vale a pena amar Vale a pena amar E já nesta altura Foi um sucesso Esse álbum? Sim, sim Esse foi um Nós vendemos cerca de 70 mil unidades Foi praticamente Disco de Ouro Nós fomos receber Aliás Nós fomos receber Disco de Ouro A Paris Foi aí Nesta altura De ser De ser Há uma música Que eu passo imenso Na rádio Aliás Eu tenho aqui Uma ouvinte Que nos ouve A partir do Luxemburgo Que é a Teresa Silva E que gosta muito Dessa música E eu também Em particular E como vocês têm conhecimento Eu inclusive até fiz um vídeo Com esse tema A carta A carta surge Em que ano E em que álbum? A carta já Já A carta Há três anos Foi um dos primeiros temas Que o Ricardo Henrique Cantaram Foi a primeira grande balada Onde sabemos Que ainda hoje A carta é bastante pedida Nas rádios E como o Jorge está a dizer Ainda ouvintes Do Luxemburgo E de todo o mundo Os nossos imigrantes Pedem sempre os temas De Ricardo Henrique E deixam-nos Bastantes felizes Para além de que Pedem os temas Mais novos Mas também os antigos Que é o caso da carta Da menina veneno Do vale a pena amar Do que é que eu faço São bastante pedidas E isso para nós É gratificante Porque é o senhor Que estamos vivos Que o nosso trabalho Está a ser reconhecido Exatamente É de facto Um tema Fabuloso E um tema Bem calminho Bem romântico Vocês titulam-se Como uma dupla romântica Nós acima Cantamos o humor Não é? Independentemente Da forma como cantamos Continuamos a ser românticos Agora de uma forma diferente Mas continuamos a cantar o humor Sem dúvida E é uma dupla romântica Titula-se como o tal Já que tem músicas mais mexidas Não é? Sim Também temos músicas mais mexidas Mas continuam a ser românticas Continuam a ser músicas que falam de amor Falam de amor Quem escreve os vossos temas? O Ricardo Landu Mas nós também Inscrevemos Para este trabalho Já nós também escrevemos Em parceria também com ele Neste momento Nós precisamos juntarmos E fazermos as composições Todos juntos De facto vocês têm temas Muito, muito, muito bonitos 15 anos da carreira Quantos CDs já levam a editar? Um dos que mais recente Do Tivão Li agora Sim, sim Já vamos lá falar Já foram sete, não é? São sete Dezessete álbuns? Oito álbuns Mas temos um aí a sair Que vai sair lá para setembro Que são já estes temas Que andamos a ouvir O Tô Fora O Dia de Estouva E o Suave Demais São três singles já Do mais recente álbuns Que sairá só para setembro Agora estamos a promover Assim o DVD e o CD duplo Do Tivão Li Foi isso que É isso que nós andamos a promover Que foi isso que fez O Dirac Aquela grande sala A sala do Tivão Li VDA Sim, sim Em Lisboa E foi a nossa primeira Grande sala Foi a nossa primeira grande Eu já vou falar sobre esse espetáculo Até porque foi um enorme espetáculo Mas eu vou já falar desse grande espetáculo Mas antes queria-vos perguntar E eu sei Mas para quem não sabe Qual é a editora que vocês trabalham? É a editora que nós trabalhamos É a Espacial Já trabalhamos com ele há muitos anos A primeira editora que tivemos foi a Santa Claus Foi o Iberto Lima que nos lançou E ele também o ativemos muito Porque foi ele que acreditou no Ricardo Henrique E a gente não se esquece das pessoas Que nos dão a mão E a família Lima Um obrigado Mas depois a partir daí A Espacial A Garruinosa E até hoje O Francisco Carvalho E o Carlos Guilherme Têm sido incansados Não só com o Ricardo Henrique Mas também com os artistas todos A nível nacional Porque é uma das editoras Se não é a melhor editora A nível Portugal A nível Portugal Se entendem que a editora Espacial Não seja mais Respeitada a nível de rádios nacionais Não digo nada Rádios online Ou rádios locais Mas rádios nacionais Porque eu acho que Há grandes artistas Aqui nesta editora Que acho que deveriam Cantar ou tocar Nessas ditas chaves É sem dúvida Das melhores editoras do país Sem dúvida alguma E de facto Trabalham com profissionalismo Interessam-se demasiado Pelos artistas deles Sim, é um lugarzinho E nós sabemos que Podem citar números Como o caso do Marco Paulo Sim, sim Aqui Malheiros Ricardo Henrique Leandro Posso falar todos Adriana Lua Adriana Lua É uma querida A Lourdes A nível mais popular A Joana Ana Duarte Tem toda a editora Tem música Para dar e vender Como se diz Em França Exatamente Exatamente E oferece bons espetáculos Porque Não sei se vocês têm conhecimento Aliás eu estive convosco No ano passado Acho que foi no ano passado Há dois anos E já tive imensos conceitos Que faz parte da editora da Espacial E de facto Eles primam muito pela qualidade E sou testemunha disso E portanto Parabéns à editora Espacial Pergunto-vos A seguir Qual foi o vosso maior sucesso? O que explodiu imenso Tem muitos sucessos Mas aquele que explodiu imenso Até agora foi o Ei Foi o Ei Sim E que faz parte de que álbum? Do Ei O Ei É mesmo isso que se chama É mesmo esse tema É isso? É o Morro de Desejo É isso? Exatamente É essa Mesmo essa música Que estamos A ouvir Precisamente agora Ricardo E Henrique Eu já tive a oportunidade De ver um espetáculo vosso Mas queria que partilhasse Com os ouvintes da rádio Como é que é o vosso espetáculo? O nosso espetáculo É um espetáculo É divertido Tem momentos de Interessão Tem momentos com baladas Tem Há um bocadinho Há um bocadinho de tudo Se nós formos Cantar com banda O palco é mais preenchido Tem mais pessoas em palco E é completamente diferente Mas pronto É um espetáculo Que as pessoas Que já estiveram presentes Inclusive naquele grande espetáculo Que o tivemos ali Presenciaram um enorme espetáculo Até inclusive Quisemos Incluir Bailarinhos E esse é o nosso objetivo É ter um palco Ainda mais preenchido Com bailarinhos Com banda Uma boa produção E esse é o objetivo Por Ricardo Henrique Sim O espetáculo com banda Não tem rigorosamente Nada a ver É muito mais completo Normal O espetáculo é logo diferente É música de cada ouvido Desse ali Diferenças bastante diferentes É uma diferença de facto enorme Vocês têm muitas fãs Eu presenciei isso Tive essa oportunidade De ver que vocês têm muitas fãs E para as pessoas Que conhecem menos O Ricardo Henrique Ou mesmo quem conhece O Ricardo Henrique E pode não saber Eu queria saber Quem é o Ricardo E quem é o Henrique Fora dos palcos É assim Eu acho que Quem diz que não conhece O Ricardo Henrique Eu penso que está A mim Porque em 96 anos Já passamos tantas vezes Na publicidade Tantas vezes em rádios Tantas vezes em todo o sítio Eu acho que Quando as pessoas dizem Que não conhecem o Ricardo Henrique É como Verem que não conhecem Nossa Senhora De facto Isto é a minha opinião É verdade É a minha opinião Acho que O português Às vezes tem essa Elogia E acho que nós Devíamos valorizar mais O que nós fazemos cá em Portugal Mas pronto Isto é Lá está O problema Aqui De um domeno público O domeno ser humano O Ricardo É uma pessoa Astrofotida É uma pessoa divertida É uma pessoa Que gosta Para além de cantar Gosta de fazer desporto É amigo Amigo Pronto É Eu sou uma pessoa Normal como todas as outras A diferença é Que a minha posição É cantar Gosto de De mostrar às pessoas Aquilo A nível vocal Aquilo que eu O que eu sinto É cantar Com as letras Com a minha maneira De estar em palco Gosto de Passar-me uma mensagem Criativa Tanto eu Como o Henrique Mas o Henrique Pode falar por ele Sim, sim Com certeza Vamos lá pensar Um bocadinho melhor O Henrique É uma pessoa Mais calma Mais Mais tímida Também Não é? Mais tímida Sim Não digo mais tímida Mas mais ponderada Mais melhor No canto Também sou uma pessoa divertida Também Gosto de divertido Mas no fundo Também Mas no fundo Embora sejas Um bocadinho Mais tímido Em cima do palco Transformas-te Não é? Esqueces essa timidez É tudo E ao nosso trabalho É para aquilo que Que a gente ensaia É para dar o nosso melhor Claro E Como se são papéis Completamente diferentes Eu não sou Sou um Completamente diferente Sim Mas em palco Sinto-me mais Dá vontade Sei lá Sinto-me mais No meu ambiente Gosto muito do palco E Como estou a fazer uma coisa Que eu gosto muito É normal que haja essa transformação Claro É como gosto do palco Gosto muito de estar É para cantar ao vivo E de atuar ao vivo Todo o meu meio ambiente E sempre muito bem com isso É um incentivo enorme Ver tanta gente A ver um espetáculo Não é? É totalmente diferente Acaba Acaba por haver aquela motivação extra Não é? E ficarem empolgados Pelo público A vantagem A vantagem de a gente Fazer o tivoli Ou fazer a mansal O público é garantido Perceiros Quando digo isto É Quem vai assistir A um Ricardo Henrique Ou um artista qualquer Ou uma sala destas Conhece o seu trabalho E o Dá um curto Tremendo A gente cantar Por uma proteína Que estava nas leituras De cor e salteada E que canta connosco Sim, sim Isso faz toda a diferença Sem dúvida Sem dúvida Estamos a ouvir a música Tá maluca Quem é que estava maluca Naquela altura Que vocês gravaram esse tema Que tem bastante ritmo São as pessoas que estavam malucas Com as músicas É o meu bocado Isto É entre as minhas pessoas Checarem malucas Mas é com a opção Da nossa música No bom sentido Claro No bom sentido Vamos então falar Sobre mesmo O DVD gravado Num grande concerto No Tivoli No ano passado Foi isso? Foi isso que fez Precisamente um ano Um dia 25 de março O dia da primavera Foi o nosso grande sonho A nossa primeira sala Nosso primeiro grande espetáculo Nosso primeiro grande DVD Gravado ao vivo E espero que seja o primeiro momento Um final Um final que estamos Um bom caminho Ficamento com a editora especial E com os nossos fãs Porque sem eles Não existia o Ricardo Henrique Certamente Sala cheia Sala cheia Graças a Deus Sala cheia Graças a Deus E graças a nós Claro Sem espetáculo Exatamente Mas sem músicos Não é espetáculo Vocês têm agora Três novos temas É o Tão Fora É o Dia de Chuva E o Suave de Mais Que cantaram no Tivali Esses três temas Não 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 Mas saíram agora Com o CD do grupo Porque nós Está à agenda O DVD Mas também Podemos o CD do grupo Para as pessoas ouvirem Nas carras Ou em casa E aí Incluímos Os três singles Desse álbum Que sairá Só em setembro Por isso O novo álbum Só vai sair Em setembro E que tem Sim 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 Peço desculpa Peço desculpa Mas já estamos A promover Juntamente Com o DVD E o CD duplo Dutty e Bolli Estes três singles Porque lá está Estamos no verão Estamos a chegar A chegar ao verão A os espetáculos E as pessoas Querem ouvir músicas novas E nós temos Essa Temos essa Verdagem Graças a Deus Como ditores E juntamente com o Ricardo De fazer-nos Bons temas Porque não já promover Três singles Já desse álbum Que sairá só em setembro Acho que é uma boa companhia Estamos a ouvir o Dia de Chuva E esta música é bem calminha Já está Para além de músicas divertidas E mexidas Nós costumamos Agora dizer que somos Uma dupla Verságio Nós temos Quem conhece bem o Ricardo Henrique Sabe que Temos desde o Temos desde as faladas Temorais Temos de Reggae Temos de Kizombra Temos de Pop Country Temos Temos de Toda variedade De música É isso que nos faz Estar aqui no mundo Da música Nós gostamos Claro que temos Uma linha condutora Mas Para o espetáculo Acho que é importante Temos música variada Sim sim Um quinto de cada Não é? Claro Calma Pode gostar de uma balada Mas pode gostar Por exemplo Do To Fora Que é uma música Mais mexida Mais alegre E acho que nós Temos alegria No nosso país Porque isto já chega Tristezas E queremos Vamos embora Ria E cada vez pior Infelizmente Olha Ricardo e Henrique O que é que vocês acham Da música A situação da música Em Portugal? O Ricardo O que eu disse Há bocadinho Nós temos que Temos que acreditar Mais naquilo que Se faz cá em Portugal Eu vou Mais longe Temos aqui Nossas irmãs Nossos espanhóis Que apostam Mais depressa Numa música espanhola Do que numa música Estrangeira Eu acho que temos Que valorizar Aquilo que vem Dentro E depois sim Valorizar o que vem Fora Porque o que vem Fora Que é bom Nós é que Não estamos acostumados A valorizar O que está cá dentro E aí Quando começamos a valorizar Ah isto é tudo mais simples Vocês acham que não Não são bastante Apoiados Quer pelas rádios Quer pelas... Mais pelas rádios Porque a televisão A televisão Eu ainda Apoio o meu dito Jorge Eu Isso foi bem explícito Quando eu te falei Em rádios Eu não falei Nas rádios locais Não falei Nas rádios de online Essas sim Se não existissem essas rádios Acho que não passava Música Propriedade E aí sim Um agradecimento a vocês Pelo vosso apoio Pelo vosso acreditar Na música Propriedade Eu falo As rádios nacionais Não preciso estar a mencionar Nombres de rádios Acho que a gente Sabe bem Aquilo que eu estou a dizer Sim Com certeza Nós Os dois Tanto eu O Ricardo Como o Henrique Já não somos uns meninos Já andamos aqui Nisto há muitos anos Já somos pais Já percebemos O que é que dá O que é que não dá O que é que se tem que fazer O que é que se tem que fazer E às vezes Nesta vida Tem que ser padrinhos E quando se tiver padrinhos É tudo mais fácil Mas conseguir talento Que é o nosso caso Custa mais Mas quando chegarmos lá ao topo Já ninguém nos fica No fundo Acham que Também há No mundo da música Também há Muito interesse Quer econômico No mundo do futebol No mundo de tudo No mundo de qualquer negócio Hoje em dia Infelizmente Há esses problemas Mas pronto Quem sou eu Ou o Henrique Para falar Isto foi uma opinião Sim, claro, claro E eu estou a dar Claro Não sou eu O que é o mundo Certamente Ninguém Ninguém Mas Na minha opinião Felizmente Felizmente Que existe mais Rádios Online E rádios locais Que rádios nacionais Porque senão Era mesmo Um problema grave Não é? Sem dúvida Porque as rádios online Passam para todo o mundo Enquanto que as rádios nacionais Não o passam Passam sim Para o nosso público Que foi em Portugal Apesar que ele já Deu até a rádio Sim Exato Mas Eu acho que Era tudo mais fácil Era tudo melhor Se valorizássemos Aquilo que Se faz cá Eu não digo Que tudo é bom Oh Jorge Não vou dizer Que tudo é bom Que se faz cá em Portugal Estava a mentir Mas É assim Há espaço para todos No Brasil Posso dizer Jorge Nós estivemos lá Acapanhámos Artistas De nome Lá no Brasil Nós gravámos lá Do Itarbojá No Brasil Tanto o Vale a Pena Amar Como tudo é depois Foram produzidos Com Programas Produtores No Brasil Que trabalham com os chulos E com outros Cantores A nível No Brasil Com grandes nomes E Lá está Que lá Posso dizer Que duplas Há mais de 100 mil E dá trabalho Para todos E eles todos Se ajudam Houve Por exemplo Não há duplas Também já a cantar Com uma banda De rock Não há Porque tu É romântico Não podes cantar Comigo Eu acho que Quando isso Que está em Portugal Houver esse Preconceito Não vamos Não vamos A lá Não Eu acho Que é essa falha Mas Quando vamos Porque a música É uma A música É uma A música Quando inventou A música Já está toda Inventada Sem dúvida Aliás Obviamente Também não vou Mencionar As rádios Mas Numa 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 Terminada Altura Em que eu Queria promover Um espetáculo Disseram Claramente Se a rádio X Toca Esse cantor Nós não podemos Tocar Como é que isto É possível Portanto Se aquela rádio Passa aquele cantor E vai publicitar Esse evento Nós não podemos Tocar Nem o cantor Nem publicitar O evento Portanto Por aqui Vê-se as mentalidades Que existem No nosso país Infelizmente Infelizmente É assim Olha Em 2016 Como é que vai ser Muitos espetáculos Agendados Sim Infelizmente As coisas estão Correndo bastante bem Este ano E lá mais para fora Vamos ver Em junho Vamos ver Um espetáculo Suiza Não estamos Suiza Vamos lá mais Vê-se Não só Na física Queria ensinar O chão Outra vez Traça Todo mundo Todo mundo Portanto O tempo de hora E a gente vai Mais Fica mais quentinho Não tem que ter um nada Avião É feliz Vocês têm agora No dia 9 Um concerto Não é? Não tem nada Não tem nada Vocês têm agora No dia 9 Um concerto Não é? No dia 9 Vamos estar Um instante Há-nos Pará-lo A fazer uma Beneficência De lá Para O Madrigal de Sombra E sim Vai ser Uma vez Todas as avós Entrando A minha Rodinha E para elas Também Um beijinho Muito grande Não se dá Já os parabéns Porque é muito cedo Mas Eu vi Eu vi uma publicação No Facebook De uma fan vossa Que vocês tinham Um concerto No dia 9 E por isso É que eu perguntei Olha Eu vou-vos perguntar Também Qual é a melhor Forma Para Entrar em contacto Convosco Para Para espetáculos É fácil O pagino É para Poder dizer Contato Ao Ricardo Enrique E envie Um mail Para o espacial Arroba Gimbal Ponto Com É só? Arroba Gimbal Ponto Com É só Contato Com o 911744 9143 É para vocês Importante O contacto Com as fãs Com o público Em geral É fundamental Se nós não pôssemos Dar importância À redonda Da nossa experiência E isso seria Seria um bocado Estapia Da nossa parte E por potente Nem cabe na nossa cabeça As fãs Para nós São todos Estão na base Do nosso crescimento Se não houvesse fãs Nós não poderíamos estar Esse dia Sequer Enquanto Autistas Por isso Se nós Enquanto Autistas É porque É porque É porque É eles Muito obrigado São elas Eles Normalmente São sempre Mais de mulheres São elas Faz cada um ser A um artista Sem dúvida Sim São os fãs Que fazem Toda a diferença Para nós Continuámos A querer Enquilámos Cada vez Nós A desejar É porque Gostar Uma coisa É porque É porque Os nossos Patrocínios Os nossos Que nos têm Apoiado A menos Que é o caso Do Ruminjo Cambareiro Nelson Lisboa Rufnest Severgine Obrigado Obrigado Para eles Por acreditar No Ricardo Henrique Também Eu vou ser um bocadinho Mauzinho E piropos Vocês ouvem De vez em quando Os piropos Das meninas A qualidade A qualidade Isto foi Só uma Maldade Mas No fundo Vocês lidam bem Com os piropos Das fãs Sim É Normal Acho que Com ele Eu fico Com os ativos De experiência Se não soubessemos lidar Com isso Então não estávamos Aqui a fazer nada É assim Que é um final É afinal Que para o nosso ego Também Como homens Também Que as moças Não só as meninas Mais malas Mas como as mulheres Mais velhas Sabem Pronto Estarem os piropos Muito bonitos E nós também gostamos Ficamos felizes Ficamos felizes Com Exato Fica-se Claro Mas fica-se mais vaidoso Não é? Fica-se mais vaidoso O que é mais vaidoso é Lá está Vem os fundos o ego Tanto eu como o Henrique Já não somos milhões de minutos Como já disse Jorge E para nós Os fundos o ego É só É só ir Mais nada Mais nada É um Também de uma certa forma É um estímulo Não é? É o reconhecimento É valorizar o artista No fundo É mesmo isso E por vezes Os piropos Também nascem Numa brincadeira Delas Mas De uma certa forma Também para agradar Aquelas duas pessoas Que são ídolos para elas E que gostam E que admiram E vê-los no palco E vê-los a cantar E ouvem E isso é o reconhecimento Do nosso trabalho Por isso que nós Todos os dias Também treinamos Temos uma boa alimentação Dentro da nossa imagem Também Porque infelizmente Não é só saber cantar Hoje em dia 80% Do sucesso Às vezes o artista Também conta com imagem E se nós não tivermos imagem Também hoje em dia Não chega só a cantar Ah, isso é indúlido Concordo Concordo com isso Já imaginaram fazer algo Que não a música Complicado, né Complicado Vocês miúdos Sonhavam se calhar Ser jogadores de futebol Ser taxistas Enfim, não sei Imaginavam-lhes ser cantores Isto é assim Um podcast Pronto O Henrique sempre viveu Ligado à música Claro que não era profissional Mas viveu Sempre que os pais dele O pai dele Precisamente E a avó Era tudo fadista E o Henrique começou no fardo Depois de aí Começou a ter um grupo de baile Já vivia Um grupo de baile Não era assim grande Sempre conviveu com a música O Ricardo Já não Eu sim Tinha um trabalho Mas à noite Ia com os meus amigos Para karaokes E cantava nos karaokes Nada de profissional Nada de amizade Foi isso que aconteceu Mas é assim Se me perguntarem Se sonhava a ser cantor Ou futebolista Como qualquer jovem Gostava, não é? Eu acho que Hoje em dia Eu acordo todos os dias de manhã E agradeço A Deus Ou algo divino Que nos propede Por me ter posto neste mundo Que é a música Não é? É algo que vocês gostam Nós podemos fazer Nós podemos ter este Não sei Este valor Não é? O dom O dom Nós temos E temos que agarrar Temos que agarrar Com minhas idências Como se diz E não deixar fugir O pássaro Também não Sim, sim E é algo fantástico Fazer aquilo que nós gostamos Não é? É fabuloso Nós é quase Como o Ricardo estava a ver Acho que fazer aquilo Que a gente gosta E ganhar o Meio apresente E fazer aquilo que a gente gosta Não podia ser melhor E o que diz Isto é também um doutor Não é? As pessoas que não querem Não sonham só ser cantor E futebolistas Eu tenho amigos Que tem o primeiro Que neste momento A tirar o curso De ir para nada Trabalhar E é o sonho dele Por isso E estas rebalhas Estas são notas E eu sonho dele Cara, eu olho por ele E digo Pá, está bem Ok E ele adora aquilo É o sonho dele São objetivos da vida Também sonhos E que nunca devemos Desistir deles Não é? Claro, claro Mas é que a pessoa Tem o seu sonho Porque é o Jorge Gosta do que está a fazer Terá-bilo isto Não é? Sim Acho que ele sim Não é? Ele não estava aí Posso vos dizer Que deixei de fazer rádio Em 1994 Ao fim de 20 anos Voltei Portanto Realmente é uma paixão Sim, sim Sou da opinião De quase todos Quase todas as pessoas Que fazem rádio Quem faz rádio A primeira vez É sempre Porque nunca deixa De fazer rádio Dura os anos Que durar Vai voltar a fazer E prova disso É que Estou aqui Há dois anos Com este projeto E graças a Deus Também está a correr Muitíssimo bem O que é ótimo Mas lá está Sem público Não faria nada Portanto É o que acontece Convosco E com todos os vossos Colegas Ricardo E Henrique Projetos para o vosso futuro Tem alguma coisa em mente Já sei O nosso projeto Passa-me um pouco Agora por promover O nosso DVD O DVD da Teoli Com o CD Doutorias Três Temas novos Promover durante o verão A marcação De grandes espetáculos Já se encontra Desde 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 A dia 11 de Março Esperemos Que Tenham muito sucesso E que as pessoas Possam conhecer Melhor do nosso trabalho Fazer muitas espetadas Do arão E quando chegar a setembro Ou setembro Outubro Lançar o trabalho De originais Que já está Já está gravado Já está praticamente preparado Mas só vai ser evitado A este ano E continuar sempre A melhorar Cada vez mais Cada dia Cada mês A cada ano Passa Fazer sempre Melhor do nosso volume Vocês trabalham Com todos os empresários Sim Não deixamos de nem parte Desde que vim Mas quero dizer Trabalhar a minha Exatamente Exatamente Vocês conhecem bem O Fernando Pereira Sim, sim Conhecem bem Já ouvi um espetáculo com ele Não percebi Já ouvi Não ouvi um espetáculo com ele No ano passado Em Paredos Pronto Tenho que marcar likes Foi pouco Tenho que falar com ele Tenho que falar com ele Tenho Pronto A pergunta era esta Se vocês trabalham Desde que o empresário Entre em contato Vocês trabalham com todos os empresários Claro TV Vocês têm feito televisão? Sim, sim Felizmente Temos feito bastante Temos O espetáculo Tem E tem essa Vantagem Essa facilidade Que é de nos colocar Nos programas de televisão Com relativa facilidade E Para nós É muito bom Temos feito bastante Sim Vocês acham Que a TV É importante Para a divulgação De um cantor? É Quanto acho Claro que sim Nada Nada que seja Delejado Excessivo Porque também Tudo aqui é De mais enjuí E acaba por Desgastar um pouco Eu Eu não sou Autologista De estar Constativamente Na televisão Gostava muito Que 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 Pronto Que Mais Programas Entre com Com Música Mas que não Que seja Sempre aquele Formato Ou sempre aquele Conceito Que é Entre os Fistes Não é Entre os canais Distintos Mas Descubriam As pessoas Diz Que Tocam Mesmo Sim Sim É Não é Bom que Que houvesse Outros Outros Problemas Que Incluíssem Música Mas Sobretudo Que fosse Música Ao Vivo E que Não Se Não Passa A Playback A Fazer De Conta Exato Porque Estava A Cantar Não Tem Muita Piada Também Não tem Muita Piada A Fazer Playback Total Para Um Cantor Estava A Fazer Sei lá Comunidade Musical Acho Que Obviamente A gente Que Fica A Postar A Televisão Tem Ajudado Mais Aqueles Cantores Que Vão Aparecendo Se Calhar Vão Divulgando Ajuda Mais Os Cantores Que Já Estão Nestas Andanças Já Alguns Anos Acho Que Não Vem Trazer Muito De Novo Uma Carreira De Cantor Agora Quem Está A Começar Acho Que Ajuda Um Poco Tem Essa Opinião Acabamos Acabamos Ficar Com Um Terminado Mercado Percebe Acho Que Muitos Cantores Que Um Exemplo Da Música Mais Elitista Digamos Não Fazem Esses Programas De Conceito Fim De Semana Como Os Portugal E Os Estes Em Diz Não Fazem Esse Conceito Programas Para Alguna Razão É Porque Aquilo Fica Com O Tito De Mercado Por Isto Que Exitam Esse Tito De Programas Mesmo Anjos Fazem Que Fizeram Programa Dois Um Pouco Mais Isso Não Sei Acho Que É Uma Questão De Saber Que Projeto É Que Tem Se O Projeto Se Enquadrar Naquele Conceito De Programa Então Faz Todo O Sentido Fazer Esses Programas Não É Claro Para Divulgar Acho Que Isso Faz Todo Sentido Agora Para Quem Queira Fazer Uma Carreira Na Música De Uma Forma Diferente Quem Quiser Estar Dentro Da Música Com Outros Estatutos Sabem Alguns Programas Sinos Não 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 Aparecer Assim Contanto Contanto De Lume Não Enfim Talvez Talvez Um Programa Que Entrevistasse Um Cantor Que Falasse Da Carreira De Um Cantor E Que Esse Próprio Cantor Ou Dupla No Vosso Caso A Dupla Fosse Cantando De vez Em Quando Com Banda Tudo Direito Não Seria Um Programa Bem Mais Interessante Até Para Para Vocês E Para O Público É Uma opinião É Apenas Apenas É Apenas Uma Opinião Se Calhar Quando Nasceu O Programa Somos Portugal Eu Estou Muito sincero Não Creio Que Já Em Determinada Altura Quando O Domingo Show 5 Também Já Estava Para Aí Quando Era 10 Ou 15 Chegou Uma Altura Que Também Já Estava Enjoado Sim 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 Mas Foi Lançador De Muitos Cantores Na Mercado É Tão Bequenido Não Dá Para Estar A Alimentar Novos Artistas E Novos Cantores A Cada Ano Que Passa Por Exemplo Estar A Alimentar Os Que Já Existem E Ainda Estar A Alimentar Os Projetos Novos Que Aparecem Que São Os Montes Percebe Sim Sim Há Menúsculo Há Muita Acaleta Mais Com E Mercado A Menos Percebe Então Portanto Havimos 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 Enquanto Público Eu Comente Na Presidição De Público Começar Sobretudo A organizar Mais do que Português Esquecer Um pouco Olhar Um pouco Com Tanta Intensidade Que Estás Lá Fora E Olhar Um pouco Mais Focas Cá Dentro E Apoiar Mais A Muita Portuguesa Porque Nós Temos Muita Qualidade Cada Vez Mais Em Inves Projetos Interessantes Em Termas Variatarias Multicárias O que Ponto É Uma Opinão Pessoal E o que É Que Vocês Acham Por Exemplo Daqueles Programas Que Aparece Os Talentos Também Não Deixa De Ser Programas Que Não Passam Daí Porque Quando Vamos Ver Não Se Aproveita Nada Temos Diogo Pizarra Recentemente Não Me Recorda De Mais Nenhum É Sim Aqueles São Programas Para A Audiência São Programas Com Sparse Televisões Não São Bons Para Pessoas São Públicos Que Aproveitam Exatamente Um Com Terem De 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 Terem Ganho Um De Programa Com Estilo Continuo Em Portugal Não Muda Nada Mesmo com as televisões, grandes audiências, grandes principais pessoas, tanto aquece como a regressa. É aquela coisa emergente, imediata e espontânea, mas que depois morro logo a seguir. Eu vejo para a minha irmã, que a minha irmã se impõe num programa bom de conteúdo, para não passar da semifinal, mas teve alguma projeção e só logo a primeira apareceu em tudo. E teve um certo impacto, mas uma pessoa não percebe. Eu acho que para nós, muito sinceramente, não dá futuro a ninguém. É aproveitar aquele momento, mas não pensar que vai dar para toda a vida. É a chamada fama do minuto? Sim, é mais ou menos. Não, muito imediato, muito consumo imediato. Mas aproveitamento é zero? Sim. Mas nós temos, por exemplo, a Sara Tavares, o João Pedro Paes, que foram desses programas e que saíram belíssimos cantores. Mas nestes recentes, não. Não tenho memória de algum cantor que fosse aproveitado. Sim, sim, sim. Eu vou lhe explicar aí, tal e qual que mostrei por hora, com a sua agente dos livros dos primers pela foto. Sim, sim, sim. Ninguém se livra quase nem aí. Olhe, pera desculpa, mas não muito. Não lembro do Marco, percebe? A Marta, a Marta. A Marta está na TV. Está bem como você também sabe. Está bem como você sabe. E nós também sabemos todos. Os primers nem que marcam. Os primers nem que ficam. Sim, sim, sim. Isso é que é importante, percebe? Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo. Mas é, dos Big Brothers também, a única pessoa que se safou, se podemos dizer assim, foi a Marta Cardoso. Mas, de resto, ninguém está na Berlinda. Ninguém está a fazer os Big Brothers. Os Big Brothers na memória, percebe? A Marta, a Marta Cardoso é jornalista. A Marta entrou para aquele programa com um objetivo. Sim, exatamente. Ela estava acabando o curso para conseguir entrar na televisão. Hoje em dia, o que é que ela faz? Está na televisão, na TVI, a trabalhar. Porque era o alcançador dela. Era o CRS, o CRP dela. E ela conseguiu. E conseguiu, e bem? Bem. E apresenta, e apresenta bem os programas. Embora, não estou aqui a discutir se os programas são bons ou não. Mas, estamos a falar da apresentadora e, de facto, apresenta muitíssimo bem. Sem dúvida alguma. As rádios web. Cada vez há mais rádios web. O que é que vocês pensam deste fenómeno? O que é que vocês pensam deste fenómeno? Sei lá. Olha, assim, eu tenho duas visões. Tenho a visão do cantor e tenho a visão do autor. Enquanto cantor, para mim é bom porque me promove os meus trabalhos. Enquanto autor. Portanto, não há como se me deu, porque não ganho nenhum sentimento com a passagem das minhas músicas nas rádios, nas rádios online, pronto. Não ganho nenhum sentimento. Portanto, não sei, eu... Mas reparem, vocês não ganham um cento e, se me permitem discordar, vocês não ganham um cento. Mas há imensas rádios online que a maior parte deles não ganham dinheiro nenhum, seguramente. Estão a divulgar a vossa música, também não ganham. Aliás, vou falar da minha. É tudo suportado por mim. Tudo. Às vezes não percebo bem que é o objetivo da rádio online. Não consigo perceber. A minha, posso explicar o porquê. Como vocês sabem, eu acompanho os empresários e muitas produções que faço de artistas. Aliás, já fiz um vosso. E, portanto, faço alguns trabalhos com alguns cantores. No inverno, como estou mais parado e que não sou seguido por imensa gente, fiz a rádio para divulgar os cantores. E, pelo menos, parece que têm resultado. Eu, da minha parte, foi isso que eu pensei em fazer. Obviamente que depois, no verão, a rádio vai funcionar na mesma, mas eu não estarei cá porque tenho imensos espetáculos já marcados. Mas, no meu caso, foi isso. E divulga muito os artistas, Ricardo Henrique. Divulga muito. Porque cada vez mais procura de rádios web. Cada vez há mais gente na internet à noite. E ajuda bastante. A minha opinião. É claro que ajuda. É isso. Não estamos aqui a discordar. É que não sabe falar, que não tem noção do qual é, ou não é? Não é? Não é? Todos nós sabemos que a rádio Online é boa, claro que sim, que divulga o trabalho dos artistas. Pronto, mas, não é que é que é que podemos explicar. Ao fim e ao cabo não sabemos como é que elas nascem. Estás a perceber? É isso que estamos a tentar... Ah, sim, sim. Ah, é óbvio que... É isso que a gente não sabe como é que a rádio online nasce, o Porquê, está a saber, por um lado é bom, é bom final, é bom final que há alguém que dê um grito e diga, chega, vamos apostar na música portuguesa, vamos mostrar o que se faz cá em Portugal, e acho que isso é importante. Agora, o Porquê não sabemos, é isso que o Rui Henrique estava a tentar... Sim, sim, dizer, sim, sim. E no meu caso eu respondi, no meu caso eu respondi. Sim, nós se calhar fazemos esse trabalho, sabe, porque se calhar há outras pessoas que... Não faço outra coisa, garanto-vos. Eu não faço outra coisa. Eu sei, eu sei. Garanto-vos. É venda de espetáculos, é venda de espetáculos e rádio, é aquilo que eu faço. Eu atualmente não faço rigorosamente mais nada. É no final, é no final que o Ricardo Henrique é ouvido bastante na rádio e que trabalhamos bastante com os jovens no nosso espetáculo, isso é no final. Vamos ver. Aliás, se aparecer, não há volta a dar. Felizmente, já tenho vendido mais que no ano passado e, portanto, o que é ótimo. Mas a rádio, eu vivo, posso-vos dizer que eu vivo 70% para a rádio e custos é zero. Tudo aquilo que eu ofereço é oferecido pelos patrocinadores, mas não me dão rigorosamente nada em termos voluntários. Zero. Eu só quero para os ouvintes, não quero para mais nada. Mas é verdade, Ricardo Henrique, é verdade. Mas isso é mal, acho que não é justo porque uma pessoa que dá tanto pela música portuguesa, devia ser mais ajustada. Mas lá está, como tudo que é ruim, também tem coisas mágicas. Exatamente, exatamente. Mas pronto, eu não me queixo, eu gosto daquilo que faço e pronto. Vamos sobrevivendo. Estamos a dizer que ao mesmo tempo fazemos aquilo que gostamos. Estamos felizes. Sim, eu sou feliz. Eu sou feliz naquilo que faço, felizmente. Olha, nós já estamos mesmo quase a acabar e sei que vocês têm um compromisso, mas a Rádio JTM faz precisamente este mês dois anos de existência. Querem deixar uma palavra para quem nos está a ouvir, certamente está muitas fãs vossas a ouvir e para as ouvintes da Rádio JTM também. E para a Rádio, já agora, se quiserem deixar uma palavra, estejam à vontade. Em nome do Ricardo Henrique, o Ricardo, desejo a Rádio JTM muitos mais anos seguida. A ti Jorge, um bem-aja, obrigado pelo teu excelente trabalho que estás a fazer ao longo destes dois anos que estão a chegar. E aos fãs do Ricardo Henrique e da música portuguesa que ouvem bastante a Rádio JTM, um bem-aja, saúde, que é o principal, saúde. E obrigado por gostarem de Ricardo Henrique e que gostem agora dos outros temas e do DVD do Tivoli. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado ao Vitor, obrigado a ti ao Jorninho. Um forte abraço, um sucesso para a Rádio JTM, um forte abraço, um forte abraço, Luizinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho só mais três perguntinhas rápidas numa só resposta. Pode ser para ambos. Pode ser rápido. Para o Ricardo, amor. Um filho. Como? Um filho. Henrique, amor. Ah, amor, minha filha. Ricardo, saudade. Saudades, aqueles que partem. Henrique. Da minha presença, sim. Ricardo, o que diz os teus olhos? Sou muito feliz daquilo que eu faço, é cantar. Henrique. Os meus olhos. Obrigado, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui todos os dias. Já é bom, já. E tanto de saúde, não é? E tanto de saúde. E boa disposição. Quero-vos agradecer. Chegámos ao final, ao final da entrevista. Espero que tenham gostado de estar aqui comigo e com os meus ouvintes. Muito sucesso para a vossa carreira. É aquilo que eu vos desejo. Espero voltar a ver-vos, quem sabe este ano. Eu não sei se tem alguma coisa vossa com o Fernando Pereira, acho que não. Mas espero voltar a ver-vos. E desejo tudo, tudo de bom, quer para a editora espacial, quer para vocês também. Muito, muito sucesso. E já agora também, mais uma vez, o meu muito obrigado à Paula Gonçalves, que de facto tem sido uma pessoa impecável, encarçável. Muito, muito obrigado. Vou-vos pedir um tema para fechar. Eu ia escolher a carta. Não sei se vocês concordam, já que é um tema que é tão pedido aqui na rádio. Se concordam, fechar esta conversa com a carta. Sim, pode ser. Pode ser. O Tão Fora, que a gente vai entrar lá para fora. O Tão Fora. Nós abrimos, vou passar certamente estas novas músicas, O Dia de Chuva, Suave Demais e O Tão Fora. São três temas novos da dupla Ricardo e Henrique. E recordo que também está à venda o DVD gravado no Tivali no ano passado. É isso? É isso. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Boa noite e obrigado. Boa noite. E pronto, vamos ficar então com a carta. O tema que vamos fechar esta entrevista com esta grande dupla Ricardo e Henrique. E depois vamos voltar à segunda hora. Hoje não há passatempo, mas vamos passar mais alguns temas desta excelente dupla Ricardo e Henrique. Até já. Olá, eu sou a Tereza Silva. Adoro a companhia da Rádio JTM. Das 22h à meia-noite, com o nosso locutor Jorginho Moreira. Parabéns pela Rádio Maravilhosa que é. Muito obrigada pelo carinho que dá aos seus ouvintes. Beijinhos para todos. Beijinhos para todos. Estou a escrever esta carta, meio aos espantos, dando-me meio pelos cantos. Pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Estou a fazer algum tempo que uma coisa aqui e por dentro despertou e é tão forte que eu não pude te falar. Quando tu a lês, eu vou estar em longe, não me ajudes tão covarde, só não quis ver-te chorar. Perdoa-te chorar. Perdoa-me, que são coisas que acontecem, dá um beijo aos meninos, mas eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar para sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, na minha passagem, por favor, que a recela, vai sozinha não me amar. Quando cheguei ao portão da minha casa, como se eu tivesse asas e senti-me igual criança, deu vontade de voar. Mas entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, um forte e longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham, e rolavam como pedras, e ela só me escuta. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar para sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, que a recela, vai sozinha não me amar. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, que a recela, vai sozinha não me amar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar para sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor...